Olá, boa noite pra você. São 7 horas e 10 minutos. Mais um capítulo da briga pra eleger o novo governador do Amazonas. A mesa diretora da Assembleia Legislativa entrou com recurso no Supremo Tribunal Federal pra tentar suspender o segundo turno. A ideia é a de sempre, solicitar eleições indiretas, pra que os próprios deputados escolham o nome do futuro governante. A tentativa de chegar ao poder é incessante, e mesmo que seja por pouco mais de um ano, tá valendo tudo. Pelo menos, enquanto houver recursos. E nessa edição você vai ver também. Assembleia Legislativa e Câmara Municipal unidas. Parlamentares tentam juntos impedir que a Zona Franca perca a exclusividade dos incentivos fiscais. Denúncia na saúde. Deputado relata suspeita de que empresa que administra o Hospital Delfina Aziz estaria superfaturando o contrato de terceirizada pra fazer cirurgias emergenciais. E ainda, do cativeiro pra natureza, pesquisadores soltam peixes bois em um lago onde os animais vão reaprender a viver soltos, no meio ambiente. Essas e outras notícias, agora, no Acrítica na TV. O impasse sobre o futuro político do Amazonas continua. Isso porque a mesa diretora da Assembleia Legislativa entrou com um novo recurso no Supremo Tribunal Federal. A Assembleia quer a suspensão do segundo turno da eleição suplementar, que está em andamento, e a convocação de eleição indireta. Dessa forma, eles, os deputados, escolheriam o novo governador. O recurso assinado pela mesa diretora e pela Procuradoria da Assembleia Legislativa do Estado contesta a decisão do Tribunal Superior Eleitoral em convocar eleições diretas no Amazonas. O pedido é por eleição indireta. E, nesse caso, o governador seria escolhido pelos 24 deputados. Nós, enquanto guardiões da Constituição, temos que tentar, até o último recurso, fazer valer a Constituição do Estado. E, às vezes, as pessoas falam que não estão deixando a população decidir. Não existe isso. É simplesmente cumprir a Constituição Estadual e Federal. A Federal no seu artigo 81 e a Estadual no seu artigo 52. No recurso, a mesa diretora da Assembleia Legislativa diz que uma eleição indireta poderia economizar dezenas de milhões de reais. Só o segundo turno, marcado para o dia 27 deste mês, deve custar mais de 7 milhões e meio de reais. Mas esse argumento não convence alguns deputados. Porque a eleição já foi definida, já teve o primeiro turno, estão às vésperas do segundo turno, está se gastando dinheiro público nessa ação e não tem sentido. Eu sou contra. Eu sempre fui a favor da eleição direta, mesmo que tenha um custo. O custo maior é não ter. É um custo, um atentado à democracia. Caso o ministro Ricardo Lewandowski não reconsidere a sentença e mantenha o pleito para o segundo turno, a mesa diretora espera que o caso seja levado ao plenário da corte para que decidam já na próxima sessão. E olha, a Assembleia Legislativa e a Câmara Municipal se uniram para tentar impedir que a Zona Franca perca a exclusividade dos incentivos fiscais. Eles vão entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra a lei, já aprovada pelo presidente Michel Temer, que pode prejudicar a economia do Amazonas. A ideia é que as duas procuradorias, da Câmara e da Assembleia, trabalhem em conjunto para ajuizar uma ação para tentar salvar a Zona Franca de Manaus. E a gente não pode deixar esse assunto passar em branco. Precisamos dar a nossa resposta enquanto Legislativo Estadual e Municipal para que a Zona Franca não tenha nenhuma dificuldade na sua desenvolver aí das implantações dos novos projetos. Essa movimentação é porque semana passada o presidente Michel Temer assinou uma lei que tira da Zona Franca de Manaus a exclusividade nos incentivos fiscais, o que poderia prejudicar a economia do Estado. O Amazonas é vítima de um processo de definhamento do modelo Zona Franca porque não adianta dar 50 anos e ir atacando os incentivos de forma fatiada. Então isso que nós não vamos permitir, a Assembleia e a Câmara Municipal de Manaus vão estar irmanados nesse tema. Mas os parlamentares acreditam que essa ação não impede que outros órgãos e outras instituições também tomem a mesma atitude. Agora a gente precisa ter uma bancada federal, tanto na Câmara como no Senado, que não deixe que uma matéria dessa passe despercebidamente e seja aprovada, promulgada, sem ao menos se tratar ou tentar modificar essa situação. Agora uma crítica na TV muda de assunto. A gente vai ao vivo para o incêndio que está acontecendo no centro da cidade, na rua da instalação. A gente está vendo imagens aérea. Nesse momento a gente está no rescaldo, no finalzinho do incêndio. Provavelmente um depósito de papelão. Três viaturas do corpo de bombeiro foram deslocadas para o local agora à noite. E a gente vê que os bombeiros tentam controlar o fogo, ainda há muita fumaça no local. E é um incêndio perigoso porque próximo a casas de madeira. Então a carga do incêndio é muito elevada por conta desse tipo de material. Esse incêndio fica num depósito de papelão ali na rua da instalação, bem perto da escola Dom Bosco. Mais informações a gente traz para você a qualquer momento. Lá tem três viaturas do corpo de bombeiro e também uma ambulância. E a seguir, a crítica na TV faz agora o primeiro intervalo. E a seguir tem denúncia na área de saúde. Um deputado relata suspeita de que a empresa que administra o hospital Delfina Aziz estaria superfaturando contrato de terceirizada para fazer cirurgias emergenciais. E de olho no relógio, agora são 7h16 e eu volto já.